No Dia Mundial do Livro, fica a homenagem a quatro escritoras que receberam o Prémio Nobel da Literatura, entre elas, Olga Tokarczuk, de que vou ler um excerto de viagens. Tenho apenas alguns anos. Estou sentada no parapeito da janela. Em meu redor há brinquedos espalhados, torres de peças de construção derrubadas, bonecas com olhos bugalhados. A casa está às escuras e o ar vai arrefecendo lentamente nas divisões. Anoitece. Não há ninguém em casa. Saíram todos, foram embora. Ainda se ouvem as suas vozes ao longe, o arrastar dos pés, o ecoar dos passos e um riso distante. Pela janela vejo o pátio vazio. A escuridão desce suavemente do céu, cobrindo tudo como orvalho negro. O mais difícil de suportar é a ausência de movimento, densa e visível. O crepúsculo frio e aténu luz das lâmpadas de vapor de sódio, que mergulha na escuridão a um metro da sua origem. Nada acontece. A marcha da escuridão detém-se junto à porta de casa e todo o gurgurinho do escurecimento se silencia, criando uma camada espessa como a nata do leite, fervido a arrefecer. Tendo o céu como pano de fundo, os contornos dos edifícios estendem-se no infinito e perdem lentamente os rebordos, arestas e cantos angulosos. A luz evanescente leva consigo o ar que se torna irrespirável. A escuridão embranha-se agora na minha pele. Os sons recolheram-se. Fecharam os seus olhos de caracol. A orquestra do mundo partiu e desapareceu para o parque. Aquele final de tarde é a orla do mundo. Tateei-a por acaso e sem querer, quando estava a brincar. Descobri-o porque me deixaram sozinha por um instante e não o acautelaram. Lá está que acabei presa, numa armadilha. Tenho apenas alguns anos. Estou sentada no parapeito da janela. Observo o pátio frio. As luzes da cozinha da escola estão desligadas. Já foram todos embora. As lares de betão do pátio mergulharam na escuridão e deixei de as ver. Portas fechadas, todos recolhidos, estores descidos. Queria sair, mas não tenho para onde ir. Somente a minha presença adquire agora contornos bem definidos, contornos que estremecem, ondulam e isso dói. E subitamente descubro a verdade. Não há nada a fazer. Existo.